E a gente abre a edição de hoje já mostrando como é que tá o trânsito aqui em Belém. Olha só, imagens ao vivo aí do Largo do Redondo, na Avenida Nazaré, na esquina com a Travessa Quintino Bocaiúva, movimentação bastante intensa neste momento na cidade. Vamos ver outro ponto aqui da capital paraense, no Jornalismo Cultura, Avenida Presidente Vargas, aí nas proximidades, aí no cruzamento com a rua Riachuelo, também no centro de Belém, movimentação bastante intensa na noite desta segunda-feira.